Aham! Vamos brincar um pouquinho! Aham! Hum! Som no máximo! Hum! Hum! Ah! 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 O que houve? Ah! 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 Posso usar esmalte também? Você é muito criança! Como sempre! Hum! O que será? Mensagem do Cris! Quer sair comigo? Sim! Uhul! Encontro com o Cris! Claro! Ah! Mãe! Ah! O que houve? Ah! Ah! Te castigo em casa por uma semana, Ashley! Não fui eu, mãe! Ah! 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 Pra minha irmã! Valeu, mãe! Parece que não tem escolha! Está bom, querida! Bem gostoso, mãe! É meu! Não, é meu! Desenho! Ah não, mamãe não pode ver isso! Hora de assistir minha série favorita! Mãe! Maria! Cris! Não! Ei! Que linda você está hoje! Você é tão... Cai fora! Eu não tô no seu quarto! Estou? Não tô! Estou? Não tô! O que eu posso fazer? Que tal um cinema? Não sei, porque você soltou o tom de novo! Essas crianças! Muita imaginação! Fedorenta! 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 Ah não! Tchau! Você vai se arrepender! Não! 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 Volta pra mim! A batida! Seu pedaço é maior! Hora da justiça! Amo o refri! E amo correr primeiro pro banheiro! E preciso sair do banheiro! Não consigo te ouvir! Penny! Abre! É hora da pegadinha com a minha amada irmã! Vou mostrar pra ela o que é mesmo de verdade! Sim! Faça um sanduíche pra mim! Quê? Não! Se quiser ver o Sr. Bobby de novo! Não! Sr. Bobby! Ok! Eu vou fazer! Prepare-se, mana! Tá pronto! Obrigada! Você vai se dar mal, irmãzinha! Hum! Hum! Que gostoso! Que? O quê? Preciso de um banho! Vai ser divertido! Não era ela no chuveiro! Preciso dar um jeito de resolver isso! Ashley! A mamãe tá te chamando! Mãe! Cobras! Você acha isso engraçado? Castigo! Mas mãe, foi a Penny! Você! Curte dela! Ela é alérgica! Nada de chocolate, nada de TV, nada! Você é responsável por ela! Tchau! Casey! Vamos curtir! Isso! Tô te esperando! Penny! Abre a porta! Oi, Penny! Cadê a Ashley? Oi! Ela tá fazendo cocô! Vem cá! Legal! Deixa eu te mostrar uma coisa! Puberdade da Ashley! A Ashley é engraçada! Penny! Para com isso! Casey, vem! Ok! Quero brincar de esconde-esponde! Ah, claro! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Quero um smoothie de manga com abacaxi! Sim! Dia de spa com minha melhor amiga! Mamãe vai ficar curiosa quando vir isso! Ah, ok! Hum, duas, três... Vem cá! Ah, ah! Ashley! Casey, como vai a família? Você está de castigo pra sempre! Vai! Tchau! O que foi? Você canta comigo? Por que eu iria? Não! Eu te dou umas dicas de namoro! Concurso de vocalista! Fechado! Boa noite, meninas! Boa noite, mãe! Muito suspeito! Nem pense em fatir meu espaço! Essas são as minhas meninas! Você está bem? Agora sim! Em primeiro lugar, eu sou a crush do irmão do Chris! Penny! Ei, Penny! Ei, sua linda! Eu já te disse que acabou! Próximo! Carinha fofa! Próximo! Mestre do peixe! Tchau! Turma! Isso, isso! Hum! O passarinho está na gaiola! Entendido! Meu preferido! Não beba! Não faça isso! Não, Ashley, não! Oh! É natural! Obrigada! Menu para o encontro da Ashley! Passa uma carinha fofa, faça uma surpresa pra ele! Observação, sua chefe Penny! Tu-tu-tu... Tive uma ideia! Ei! Não gosto de terror! Relaxa, é só filme! Relaxa, não tem nada assustador aqui! É... Não é de verdade! O quê? Espere! Veja! Calma, é só uma vassoura! É só a minha... Você tá maluca? Opa! O que vamos fazer agora? Ele não tá acordando! Isso é fácil! Você tem uma irmã? Legal! Ei, Luna! Acorda! Por que tão cedo? Hoje é domingo! Uau! Vamos brincar! Cadê meus absorventes? Ah, não! Sarah, você viu meus... Hã? Absorventes? Olha o que eu achei! Só pode ser brincadeira, né? Ah! Lá, 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 lá! Hã? Por que você tá sempre afrontando? Você é a pior irmã de todos, né? Garotas! Hã? O que está acontecendo aqui? Hã? O quê? Parece que irão pra casa da vovó! Hã? Au, au, au! Let me, au, au, au! Au, au, au! Au, au, au! Let me, au, au, au! Isaac! Pare, pare, pare! Hã? O que houve? Eu vou andando! Hã? O que houve? Oi! Você aceita? Obrigada! Oh, você sempre tem gases depois dos chips! Tchau! Então é por isso que eu tô me dando? Seja uma boa menina na escola, docinho! Cuide-se, meu bebê! Esse puder é meu! Para derrubar minhas coisas! Você esqueceu algo! Aqui está o seu almoço, baby! Obrigada, mãe! Cuide dela! Ou você vai pra casa da vovó! Ok, mãe! Você é uma ótima dançarina! Ei, Sarah! Isso é pra você! Obrigada! Olá, Sarah! Quem é ele? Não falo mais com você! Me desculpe! Aqui está! Almoço, almoço, almoço! Oh, minha princesa! Oi, Luna! Oi! Ei! Dê isso pra ele! Ei! Vamos ser amigos de novo! Sobre o que eles estão conversando? Nós estamos casados! Quando vamos nos casar? Zack? Zack!